A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo e o canto que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. A escrita, pra mim, é a dança que o meu corpo não executa. Amém.